E o Bela Vista vai aplicando uma goleada mostrando todo o respeito que tem pela equipe do Atlético Sena DG soltinho Equipe do Bela Vista, principalmente no segundo tempo, um time que não parou No segundo tempo, um time Mas se precisar mostrar a caixa de ferramenta Não, não pede não, levantamento, olha o Bela Vista, batida Inheco Gol Gol É do Bela Vista DG chegando e marcando pra equipe do Bela Vista No movimento totalmente acobrático de quem sabe, de quem entende Com a parte de fora do pé, bateu pra vencer o goleiro do Atlético Sena, é o empate O Bela Vista martelava, martelava Finalmente chega o gol A equipe do Bela Vista Quietar, mano, olha o swing ! O Bela Vista! Por quê? Tchau-liqu manipulated Mas o streets yeah... Tchau-liquilция! Tchau-liquilívelamy o gol